Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o processo de produção desse cachorrinho e mais especificamente vou estar mostrando como se desenhar o focinho de um cachorro mostrando a partir dessa referência que eu estou desenhando, dessa encomenda que eu estou fazendo de um cachorrinho de um cliente, que eu estou eternizando e vou estar mostrando junto com vocês aqui como fazer o focinho dele todo o processo de luz de sombra, de iluminação, baseado na referência que está logo ao lado ali como vocês podem ver, como que eu vou dar esse aspecto de brilho, de profundidade antes de tudo, quero pedir pra que se você não é inscrito no canal, que se inscreva pois eu vou estar sempre trazendo conteúdos relacionados ao universo do desenho realista dando dicas, então você se inscrevendo no canal e ativando o sininho você vai estar sempre por dentro dos conteúdos que eu vou trazendo por aqui me siga também no Instagram, vou estar deixando o link aqui logo na descrição do vídeo me siga lá, pois lá eu estou sempre mostrando desenhos que eu estou fazendo estou postando novos conteúdos, então fica por dentro lá assim que terminar esse vídeo, já me segue lá no Instagram bom, agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo aqui eu estou começando com o lápis 6B da marca Stabilo, um lápis mais escuro e eu estou utilizando ele para poder delimitar as partes onde são bem escuras eu estou preenchendo com ele, através de movimentos circulares para preencher bem no papel, as regiões onde eu vejo que possui um tom mais escuro no início eu já vou fazendo a separação dos aonde é mais claro e aonde é mais escuro aqui eu não me preocupo ainda com detalhes, com texturas de brilho não, eu só vou me preocupando realmente em delimitar as partes mais escuras e fazer uma separação delas com as mais claras e eu vou trabalhando isso preenchendo bem o lápis com movimentos circulares para preencher bem no papel e poder dar um tom razoavelmente escuro para se impressionar demais, porque senão isso pode rasurar o papel não vai dar um aspecto bacana e nesses pontos mais escuros eu pressiono um pouco mais a mão, o peso da mão no papel e vou levando para os tons mais intermediários soltando mais a mão, deixando a mão mais leve para ir fazendo uma transição em degradê e eu sempre volto com o lápis nas regiões onde eu comecei preenchendo nas regiões mais escuras para fazer mais camadas de tons de grafite no papel para poder preencher bem os poros do papel e dar um tom mais ou menos do que eu quero alcançar e depois com o auxílio de outros materiais eu vou utilizando pincel, esfuminho para poder dar um acabamento ainda mais escuro e alcance o aspecto que eu quero alcançar por enquanto eu só estou preenchendo mesmo com papel preparando o papel para utilizar esses outros materiais aqui nessa parte agora eu estou utilizando o lápis 4B da Fabia Castel e eu estou fazendo alguns detalhes de pelinhos para não ficar muito marcado muito artificial para poder fazer uma separação da pele com o focinho mais natural possível e já volto com o 4B dentro do nariz definindo agora as regiões onde tem brido eu vou separando ela das regiões mais escuras vou separando esses pontos de brido com o 4B eu vou separando ela das regiões mais escuras eu vou separar ela das regiões mais escuras eu vou separar ela das regiões mais escuras eu vou separar ela das regiões mais escuras aqui agora eu vou trabalhar com esfuminho para poder espalhar bem todo esse grafite que eu utilizei nessa região para não ficar com aspecto de traços de lápis ficar com aspecto mais de manchas e suavizar essa transição em degradê que eu trabalhei nessa primeira camada e agora eu volto com o 6B da Stabilo pressionando ele um pouco mais depois dessa camada que eu fiz com o 4B e com ele também nessa região mais escura eu volto para reforçar e para fazer uma segunda camada preenchendo mais e fazendo algumas transições de degradê mais ressaltadas para poder alcançar o tom que eu quero alcançar agora eu vou vindo com o pincel pressionando ele no papel mas não pressionando com força vou aplicando ele de uma forma não muito forte para poder preguinar mais o grafite no papel ele dá uma espalhada no grafite só que sem tirar o aspecto de detalhes que eu possa ter feito então ele ajuda diferente do esfuminho que espalha todo o traço e tira razoavelmente o grafite do papel o pincel ele ajuda a preguinar mais o grafite nos polos do papel escurecendo e dando um aspecto limpo e escuro que é o que eu estou buscando nesse focinho e conforme eu vou vendo a necessidade eu vou pressionando ele um pouco mais para poder ir escurecendo as regiões eu percebo que há necessidade é um trabalho de construção que eu vou sempre voltando aplicando novas camadas quanto mais camadas de grafite eu aplico com essas graduações mais escuras mais escuro o trabalho fica mais preenchido os polos de papel ficam e deixa um aspecto de volume de profundidade baseado nos degradês que eu já fui trabalhando nas primeiras camadas baseado novas 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 camadas Agora o que eu vou fazer é vir com o lápis borracha da Fábio Castel, tá? Utilizando ele pra definir os pontos de brilho do nariz, né? Que devido a todo esse trabalho fazendo com pincel, com lápis, degradês, acabou preenchendo demais e deixando muito escuro. Eu vou utilizar ele pra realçar essas regiões de brilho e deixar elas evidentes. Trabalhando ele batendo e ele na parte onde eu fiz que é mais clara. Tirando todo esse excesso de grafite e fazendo os detalhes ali de brilhos que eu vejo. Que são pontinhos, tracinhos. Vou fazendo isso com o lápis borracha. Com calma, né? E também vou sempre limpando tanto o papel, né? Por conta das resininhas ali da borracha que vai saindo. Como o próprio lápis borracha, né? Fazendo a ponta dele pra poder ter a melhor precisão possível. E poder deixar o mais claro possível esses pontos de brilhos conforme haja necessidade. E algumas dessas partes não são tão claras, né? Por conta do degradê que se faz, né? Da passada de tons. Então eu utilizo o lápis borracha nessas regiões. Soltando mais a mão, né? Aplicando ele com a mão mais solta. Nas regiões que são mais claras, eu pressiono ele um pouco mais pra poder tirar mais grafite. As regiões que vão fazendo um degradê, né? Ou seja, vão ficando menos claras até chegar no tom mais escuro. Eu vou soltando mais a mão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, com o lápis e borracha eu vou realçando ainda mais alguns pontos de brilhos aqui e vou limpando essa região e fazendo esses pontos de brilhos. E no geral é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado você a aprender mais ou menos como se faz todo esse processo de luz e sombra, de degradeço. E se você gostou não esquece de deixar seu like no vídeo que vai me ajudar muito e vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que também querem se aprimorar no desenho realista. E deixe seu comentário aí dizendo o que você achou e dando sugestões de novos vídeos que vai ser muito útil para que eu possa estar trazendo conteúdos relevantes aqui para vocês. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Obrigado e a gente se inscreva no canal.